Música É, vamos falar do clima. Califa, coloca pra mim o horário na tela do SBT interior pra quem tá em casa. Olha só, 11 horas e 23 minutos a 2 minutos, ou seja, desde as 11 horas e 21, nós estamos aí na estação mais esperada do ano pra muita gente, né? É a nova estação, a primavera tá aí e com certeza vai ter mudanças aí no clima, né? Vamos ter algumas alterações e quem vai falar sobre isso pra gente é o repórter Rubens Nakato, que tá lá ao vivo e imprudente. Tô vendo um vento gelado aí pelo fundo, né, Nakato? É isso mesmo? Primavera chegou meio gelada e imprudente? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a gente tá oficialmente na primavera, né? Mas bem cedinho, ainda nas últimas horas do inverno, os termômetros marcavam os 14 graus. Agora já passam aí dos 21 graus. Pra saber mais sobre essa estação que antecede o verão, a gente tá aqui com o Wagner Camarini, que é climatologista. Wagner, primavera começando oficialmente agora, começou de forma típica? Ela tá começando de uma forma bem típica, porque a primavera é uma transição entre verão e inverno. Nós temos dias semelhantes ao inverno e dias semelhantes com o verão. Por exemplo, nesse começo é normal termos temperaturas amenas no período da manhã e ao longo da estação essas temperaturas vão aumentando. E chuva, mais frio, mais calor, o que esperar nas próximas semanas? Com a regularização das chuvas, e essa primavera deve ser bem típica, da mesma maneira que foi no nosso inverno, Então nós teremos uma primavera bem chuvosa, em torno de 10 a 20% acima da média histórica nossa em volumes de chuva. E as temperaturas altas também. As temperaturas mínimas nesse início devem acionar em torno de 14 graus em todo o oeste paulista. E até o final da estação, dia 21 de dezembro, essas temperaturas devem ficar próximas aos 36 graus. Uma estação de transição bem agradável então pra curtir o dia assim ao ar livre? Ah, bem agradável, tanto pra nós como pra natureza toda, vai refletir bastante. Certo Wagner, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Olha, dia agradável mesmo, bom pra curtir assim ao ar livre. Aqui tá um céu limpo, um sol, apesar do horário, agradável. E o vento que tava bem friozinho no começo da manhã, já deu uma amenizada agora. Quer dizer, tá uma temperatura amena, bem agradável mesmo, viu Casa Grande? Volto com você.